Não existem carros PCDs disponíveis hoje para você comprar, mas existe uma atitude que você pode tomar para ajudar que eles voltem o mais rápido possível. É gente, atenção aí, você pode também participar dessa luta fazendo isso que eu vou dizer nesse vídeo. Assiste o vídeo até o final e deixe seu like. E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto falando com vocês hoje novamente. Muito feliz por esse privilégio maravilhoso. Antes de eu começar a falar sobre o assunto do vídeo, não se esquece, seja inscrito no canal, deixa seu like, seu joinha é muito importante para a gente aqui continuar produzindo conteúdo. Me segue lá no Instagram, roubamundoautooficial, que é um prazer também interagir com você todo dia lá. Não tem carro PCD, tá? Mas existe uma atitude que você pode tomar nesse momento que ajuda esses carros voltarem mais logo. E o que é essa atitude? Vou falar lá na frente. Mas primeiro eu vou te situar o que está acontecendo, quais são os problemas que interromperam a produção de carros no Brasil. Vamos lá, entrou aí desde o ano passado um projeto de lei do João Doria que tirou a isenção de IPVA da pessoa com deficiência. Estamos lutando contra isso. Depois o governo federal esse ano aí também limitou a isenção de IPI a R$ 70 mil. E nos últimos anos, nos últimos meses, já vinha acontecendo esse movimento das montadoras aumentarem os valores dos seus carros, né? E muitos deles deixaram de se enquadrar no teto de R$ 70 mil. E o PCD já vinha sofrendo aí com uma pouca quantidade de modelos. Existiam sim alguns lotes, né? Creta vinha em lote, Kicks vinha em lote, Tracker vinha em lote. Mas quem está no meio automotivo sabia que esses lotes não se sustentariam por muito tempo, né? Por muito tempo. E a montadora, né? Ela sempre justifica o custo da produção, a alta do dólar e tudo isso daí. Porém, existe uma outra coisa que a montadora, ela percebeu no público PCD, que é a vontade de comprar carro independente se eles pagarem um pouco mais. Porque, e o que eu estou dizendo é o seguinte, a montadora, ela enxerga da seguinte maneira. Ela não está preocupada com a pessoa com deficiência, ela não está preocupada com acessibilidade. Ela, na verdade, visa lucro. Então, somente lucro, ok? Então, quando alguns modelos saíram do mercado, o que ela fez? Ela colocou outros modelos mais caros apenas com isenção de IPI. E o que aconteceu? O público PCD comprou mesmo assim. Ah, eu vou pagar 10 mil reais mais caro, mas o carro que custaria 80 vai sair por 70? Vai lá e compra. E ela percebeu, tá? As montadoras perceberam que valia muito mais a pena você vender mil carros com isenção de IPI do que 2 mil carros com isenção de IPI e CMS. Na conta final, a lucratividade era maior. E o que elas estão fazendo agora? Agora, quase todos os carros, existem modelos aí que saíram 50 reais do teto. Não enquadrava mais no teto, mas tinha a opção de você comprar esse carro com isenção de IPI, porque a lucratividade com isenção de IPI era maior. Agora, nós estamos limitados até na isenção de IPI. E não tem nem isenção de IPI, porque todos os carros, os montadores fizeram o quê? Subiram todos acima de 70 mil reais, o governo limitou a 70 mil reais e todos os carros saíram do PCD. A montadora está sem vender carro e o PCD está sem opção de carro para comprar. A solução seria, então, para a montadora, criar esses bônus que elas estão fazendo agora, né? Carros, Kicks, por exemplo, vou dar o exemplo do Kicks, que era vendido, essa versão Active, né? Saía por 69 mil reais, agora ela está vendendo por 76 mil reais com desconto, né? Que eles estão dando lá de CNPJ para o PCD, fora das isenções. Mesma coisa com o Jeep, tá? Só que o Jeep, além de oferecer esse desconto, ela não está oferecendo a versão Standard de entrada, ela está oferecendo a versão Sport, que é mais cara do que Standard. E sai de 101 mil reais por 91 mil reais. A lucratividade dos carros, das montadoras em cima desses carros, são bem maiores do que na venda do carro PCD. Então, o que o PCD tem que fazer, você entendendo o cenário do que está acontecendo, o que o PCD tem que fazer para fazer os carros voltarem? Parar de comprar carro PCD nesse momento, gente. Não compre carro agora, não compre carro PCD nesse momento. Porque se você comprar carro PCD, você está alimentando a indústria automotiva. E se eles têm, sim, as fontes para se manter, ter lucro no Brasil, eles não vão entrar na luta política conosco aqui para rever as isenções PCD. Porque até agora, nenhuma montadora se manifestou, não existe briga da montadora. Porque eu já passei esse número para vocês. Em 2019, se vendeu 199 mil carros até março. Em 2020, caiu bastante, 150 mil. Só que em 2021, agora, até março, vendemos 178 mil carros. Então, aumentou o volume de venda deles de carros, tá? Carros PCD, não são carros PCD, tá? Alguma parte é essa questão do bônus de IPI. Muita gente com medo de que o carro vai acabar de vez, vai lá e compra, carro paga mais caro. Eu faço direto enquete no Instagram, as pessoas me perguntam, Nelson, o que você acha? Devo comprar o Kicks, portanto? Eu sempre falo, gente, eu acho caro, eu acho que você tem que esperar. Aguarde. Se você está sem carro, compre um semi novo, tá? Um semi novo você pode vender quando você quiser, para a hora que aparecer um zero quilômetro bom, você comprar o seu carro PCD zero quilômetro bom. Mas não faça a besteira de comprar esses carros com esses bônus, porque está muito caro. É prejudicial para você PCD. Tanto no valor que você vai pagar, vai pagar muito caro nesse carro, quanto na luta para ter as isenções. Porque os 10% de venda do carro PCD vai fazer falta para essas montadoras. Eles não estão sentindo muito agora, até porque não tem nem muito volume de produção de veículo. Mas a hora que isso normalizar, o dólar estabilizar, eles vão precisar de vocês, tá? E se a gente não boicotar agora, se a gente não deixar de comprar nessa sede que tem muita gente comprando carro agora, sem as isenções, por exemplo, não fortalece a luta para trazer as montadoras do lado do PCD. Aprenda, montadora nenhuma vem por livre e espontânea vontade. Eles virão para o nosso lado lutar se eles se sentirem na pele. Eles visam somente lucro, gente. São órgãos que a gente precisa? São pessoas? São organizações que precisamos na luta? Sim. Por mais que a gente saiba que eles vêm somente por lucro, eles têm uma força que nós precisamos muitas vezes para a luta. Mas eles vêm por lucro. E se eles estiverem tendo o lucro que eles precisam em vender nos carros com esses preços exorbitantes, tá? Por mais que tenha ficado caro, é absurdo o valor que está o carro hoje no Brasil. Eles dificilmente se unirão às nossas lutas. Então, gente, para, respira. Não compre carro, se possível, gente. Não compre carro. O Onix está disponível? Não compra nem o Onix com isenção de IP e CMS. Deixa sem pedidos. Deixa sem pedidos para que eles voltem os carros para o PCD. Porque eles precisam também dessa venda. Mas no momento, pelo desespero de muitos, eles estão aí tendo o lucro que eles precisam. Ok? Vamos trazer esse povo para lutar com a gente. Eles são fortes. Montadora tem um lobby grande. Mas ele precisa sentir nos seus lucros que ele precisa estar do lado do PCD. Eu sou o Nelson, sou o canal Mundo Alto. Hoje tem live e tchau. 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 Tchau.